Eu que já não sou um grande apostador Na batalha do amor eu perdi você Ah, eu quero te encontrar Tudo é nada sem você aqui Ah, eu quero te encontrar Tudo é nada sem você perto de mim Eu que já não sou um grande apostador Na batalha do amor eu perdi você Ah, eu quero te encontrar Tudo é nada sem você aqui Ah, eu quero te encontrar Tudo é nada sem você perto de mim Ah, eu quero te encontrar